Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ork Fanáticos, eu sou o Fernando Xusca e quero compartilhar para vocês a abertura dessa caixa de plantas que eu acabei comprando me dei o luxo de adquirir algumas plantinhas e hoje quero compartilhar para vocês então quais plantas eu acabei adquirindo e como que elas chegaram aqui para nós eu ainda não sei como que elas chegaram, se chegaram bem ou não então eu vou estar abrindo e compartilhando para vocês aí as plantinhas, tá bom? mas antes de tudo eu peço para você, se não for inscrito aqui no canal, já se inscreva deixe seu like que é muito importante para a gente, para o canal crescer, para ganhar mais visibilidade então não custa nada para vocês e me ajuda bastante, tá bom? e quem puder comentar, compartilhar também agradeço demais então vamos lá para a abertura da caixa vamos lá gente, o que será que chegou aí, hein? é sempre bom a gente comprar plantinhas novas aí fazia tempo que eu não comprava, bastante tempo que eu não comprava plantinhas e aí resolvi me dar o luxo de estar adquirindo esse mês algumas plantinhas aí gente, chegaram aparentemente bem embaladinhas e agora vamos ver o que chegou vou tirar aqui uma duas três nem lembro quantas que eu comprei na verdade quatro quatro cinco seis seis eu acho que aqui tem mais uma sete sete plantas a princípio vamos lá então gente vamos abrir aqui o primeiro envelopinho aqui vem uma eu acho que essa aqui deixa eu ver ah, essa aqui é uma clande uma clande cerulenses cerulenses isso aqui eu acho que foi o brinde é, brinde gente então ganhei um brindezinho de uma planta bem especialzinha ainda é um seedle bem pequeno mas logo ela vai crescer e aí a gente vai ter a floração vamos lá vamos abrir a segunda planta aí gente chegou bem bonitinha bem vazadinha acredito que essa aqui deva ser a catleia eldorado SA flâmia então ela é um self né uma planta semi-alba flâmia aqui gente o desenvolvimento dela é uma plantinha aí que tá do tamanho acredito que do três para o quatro mas aqui um ano dois anos ela floresce eu comprei plantas todas elas são são plantas assim mais ou menos desse porte acabei pagando um pouquinho mais barato e eu não tenho muita pressa de de ver assim a floração aqui essa daqui é adulta já uma plantinha que eu queria há bastante tempo essa é a Restrépia Estriata já plantinha já adulta bem desenvolvida agora só cuidar dela olha só meio bem bonitinha o interessante que ela solta cakes né depois da floração aqui dá pra fazer até mudinhas também bem caprichadinha vamos aqui abrir mais uma embalagem e aqui vem vem o que vem uma Catleia Ametistoglossa Alba com Alba é uma plantinha bem pequenininha ainda é um praticamente um Seedling é um Seedling na verdade porém é uma espécie dentro da das Ametistoglossa bem rara e se a gente for comprar adulta tá aí nem sei direito quanto tá mas deve tá na faixa de uns 400 reais então eu preferi comprar pequenininha que é um pouquinho mais barato é uma plantinha que já vem com um brotinho ali e eu vou replantar ela depois depois de dar uma hidratada nelas aqui vem mais uma também uma planta de porte médio essa é uma Catleia Máxima Cerulha é uma plantinha se eu não me engano aqui é Catleia Máxima Cerulha Hector Hector não sei como é que fala direito Hector eu acho o Hector aqui vem mais uma essa bem caprichadinha bem bonita saudável sempre quando recebe sempre quando recebe as plantas tem que olhar a questão da qualidade da planta ver se ela não vem com manchas ver se ela não vem com algum tipo de bichinho como por exemplo coxonilhas ver se não vem com caracóis então sempre observar bem a parte radicular isso tudo é importante para saber se você recebeu um produto de qualidade ou não aqui uma catleia ametistoglócia ametistoglócia áurea self também é do grupo das ametistoglócia uma plantinha bem especial e aqui uma plantinha bem bacana também do grupo ali das vandáceas essa daqui é a maiorzinha do grupo na verdade que é uma renântera monachica então aqui a gente tem tirar um pouquinho disso aqui para mostrar um pouquinho melhor para vocês a gente tem aí uma vandácea basicamente aqui o desenvolvimento dela uma plantinha que eu acredito que mais um ano ela já deve dar flor a estrutura radicular dela aparentemente está bem tem aqui uma raizinha seca mas é normal nas vandáceas sempre ter umas raízes assim desse tipo aparentemente a plantinha está bem saudável então agora gente vamos para os cuidados paliativos essas plantas não vão direto para o meu orquidário eu vou hidratar elas vou observar a questão de como eu falei de substrato possivelmente eu vou ter que replantar porque todas elas ou a grande maioria delas veio com um material que eu não gosto aqui no meu cultivo que é o esfagno puro e mesmo assim gente mesmo que tivesse vindo um material bom o ideal é a gente sempre replantar porque muitas vezes vem algumas pragas junto entre elas caracóis então sempre é ideal a gente fazer o replante logo após que as orquídeas chegam e aí deixar elas em quarentena pelo menos uns 7 a 10 dias o ideal se a gente conseguir deixar um pouco mais pra observar se as plantas vão se estabilizar se não vão desenvolver fungo se não vai aparecer outros problemas que possam estar contaminando as orquídeas que você já tenha no seu orquidário isso é muito importante tem que ser regra não levar as orquídeas que chegaram de outro ambiente para dentro do seu orquidário porque a chance de vocês terem graves problemas é muito grande em geral muitas orquídeas que vem pra nós elas acabam sendo contaminadas ou já saem contaminadas do ambiente que elas estavam e aí chegam aparentemente está tudo normal depois de 2, 3 dias elas desenvolvem uma podridão uma fusária uma antraquinose enfim acabam trazendo problemas para as nossas orquídeas por isso mais uma vez eu repito é importante a gente fazer uma quarentena deixar elas separadas se for necessário é fazer o replante observar bem a estrutura da planta ver se não tem nada que possa prejudicar depois as suas orquídeas dentro do seu espaço e se houver aí fazer o tratamento adequado tá em último caso vocês tem aí até 7 dias para estar reclamando com com a pessoa que enviou as plantas com o orquidário né então isso é é garantido por lei né do consumidor então vocês tendo algum problema que seja decorrente de envio ou mandou uma planta de má qualidade vocês podem estar reclamando aí com o vendedor de vocês tá beleza então eu espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo forte abraço tchau tchau tchau